Pra quem gosta Meu amar é assim, o que posso fazer Se é bom ou ruim, difícil de entender Eu só sei que te amo, do jeito que vou Afinal quem sou? Pra entender o amor Meu amar é assim, o que posso fazer Se é bom ou ruim, difícil de entender Eu só sei que te amo, do jeito que vou Afinal quem sou? Pra entender o amor Pra quem gosta catimba é cheio O amargo é mais doce que o mel Pra quem gosta papel é dinheiro Pra quem gosta o inferno é o céu Pra quem gosta a fome é comida Pra quem gosta amar é sofrer É assim meu viver nessa vida Só por gostar de você Meu amar é assim Meu amar é assim, o que posso fazer Se é bom ou ruim, difícil de entender Eu só sei que te amo, do jeito que vou Afinal quem sou? Pra entender o amor Meu amar é assim, o que posso fazer Se é bom ou ruim, difícil de entender Eu só sei que te amo, do jeito que vou Afinal quem sou? Pra entender o amor Afinal quem sou? Pra entender o amor Nada mais deu por pedir a Deus Deus me deu mais do que eu Acho que mereço Minha vida eu entreguei a Deus Deus é o meu endereço Nada mais devo pedir a Deus Deus me deu mais do que eu Acho que mereço Minha vida eu entreguei a Deus Deus é o teu endereço Devo a Deus agradecer De ter amigos no peito Devolver minha saúde De perdoar meus defeitos A Deus eu muito agradeço O dom de compor e cantar De viver no meu bom samba Ter força para trabalhar De não carregar no peito Da desavenço Da desavenço amargor E de manter minha fé pra semear Mais de amor E de manter minha fé pra semear Mais de amor Nada mais deu por pedir a Deus Deus me deu mais do que eu Acho que mereço Minha vida eu entreguei a Deus Deus é o meu endereço Nada mais devo pedir a Deus Deus me deu mais do que eu Acho que mereço Minha vida eu entreguei a Deus Deus é o meu endereço Devo a Deus agradecer De ter amigos no peito Devolver minha saúde E perdoar meus defeitos Devolver minha vida Irmão a Deus 3 De ter amigos no peito E de manter minha fé pra semear Mais de amor E de manter minha fé pra semear Mais de amor Nada mais devo pedir adeus Cinquentona, bonitona, maravilha de mulher Corpo e rosto bonito, ela é vovó filé A Omarada fica louca, quando ela passa todo dia Tem seu colante provocante, pra malhar na academia Cinquentona, bonitona, maravilha de mulher Corpo e rosto bonito, ela é vovó filé A Omarada fica louca, quando ela passa todo dia Tem seu colante provocante, pra malhar na academia Sinceramente não estou botando filha A Cinquentona é mais bonita que a neta e a filha Tem novinhas invejando seu perfil A Cinquentona realmente é nota mil Tem novinhas invejando seu perfil A Cinquentona realmente é nota mil Cinquentona, bonitona, maravilha de mulher Corpo e rosto bonito, ela é vovó filé A Omarada fica louca, quando ela passa todo dia Tem seu colante provocante, pra malhar na academia Cinquentona, bonitona, maravilha de mulher Corpo e rosto bonito, ela é vovó filé A Omarada fica louca, quando ela passa todo dia Tem seu colante provocante, pra malhar na academia Sinceramente não estou botando filha A Cinquentona é mais bonita que a neta e a filha Tem novinhas invejando seu perfil A Cinquentona realmente é nota mil Tem novinhas invejando seu perfil A Cinquentona realmente é nota mil Tem novinhas invejando seu perfil A Cinquentona realmente é nota mil Tem novinhas invejando seu perfil Tem talvez de Completely vinculado Tem novinhas invejando seu perfil Aning nas mães invejando seu perfil A Naras ser Deus A Cinquentona A Norse Honar Bolíva A Cinquentona Eu prefiro acreditar que é mentira É brilho demais para um só olhar É inspiração demais, é muita lera Mas meus velhos olhos não queriam me enganar Bela negra, negritude que faz sina Senhora menina, menina senhora me descontrolou Ao expor seu lindo visual nesta retina Sua voz que o próprio canto encantou Hoje eu vi um lindo negro anjo Anjo negro, lindo anjo, negra anjo É que eu vi um lindo negro anjo Anjo negro, lindo anjo, negra anjo Aquele corpo em ti Me deixou cabreiro e esse instinto masculino Vive a me cobrar, me cobrar Ah, se eu fosse o primeiro Segundos nem terceiros Ocuparia o meu lugar É que eu vi um lindo negro anjo Anjo negro, lindo anjo, negra anjo É que eu vi um lindo negro anjo Anjo negro, lindo anjo, negra anjo Eu prefiro acreditar que é mentira É brilho demais para um só olhar É inspiração demais, é muita linda Mas meus velhos olhos não queriam me enganar Bela negra, negritude que faz sina Senhora menina, menina senhora me descontrolou Ao expor seu lindo visual nesta retina Sua voz que o próprio canto encantou Hoje eu vi um lindo negro anjo Anjo negro, lindo anjo, negra anjo É que eu vi um lindo negro anjo Anjo negro, lindo anjo, negra anjo Anjo negro, lindo anjo, negra anjo, negra anjo Aquele corpo inteiro Me deixou cabreiro e esse instinto masculino Vive a me cobrar, me cobrar Ah, se eu fosse o primeiro Segundos nem terceiros Ocuparia o meu lugar Meu lugar É que eu vi um lindo negro anjo Anjo negro, lindo anjo, negra anjo É que eu vi um lindo negro anjo Anjo negro, lindo anjo, negra anjo É que eu vi o lindo negro, anjo Anjo negro, lindo anjo Negra Angela Uma tarde tão linda de sol, ela me apareceu Com um sorriso tão triste, um olhar tão profundo, tudo já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias, sua voz tropeçava também Me falava da infância de lágrimas, nunca teve ninguém Nunca teve amor, não sentiu o calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra carinho, seu ninho não existiu Sinceramente chorei de tristeza ao ouvir Tanta coisa que a vida oferece, que a gente padece sem querer Depois de tudo que eu vi, não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi, nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio, pra onde ela vai De onde ela veio, pra onde ela vai Não sei Uma tarde tão linda de sol, ela me apareceu Com um sorriso tão triste, um olhar tão profundo, já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias, sua voz tropeçava também Me falava da infância de lágrimas, nunca teve ninguém Nunca teve amor, não sentiu o calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra carinho, seu ninho não existiu Sinceramente chorei de tristeza ao ouvir Tanta coisa que a vida oferece, que a gente padece sem querer Depois de tudo que eu vi, não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi, nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio, pra onde ela vai 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 Cavaquinho, por favor, me faz o mim maior Eu vou cantar o meu samba novo, que é bem melhor Eu vou cantar o meu samba novo, que é bem melhor Do que ficar pensando e lamentando Sentimentos que desperdicei Com alguém que não aproveitou o amor que eu dei Cavaquinho, por favor, me faz o mim maior Eu vou cantar o meu samba novo, que é bem melhor Do que ficar pensando e lamentando Sentimentos que desperdicei Com alguém que não aproveitou o amor que eu dei De hoje em diante o samba será meu conforto Porque o samba deu vida ao meu interior quase morto Mas cavaquinho, por favor, não desafine Minha rima se deprime Se você se me tornar Vai entristecer também o meu cantar Lá, 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 Lá Estava pensando e lamentando Sentimentos de desferdicei Com alguém que não aproveitou o amor que eu tenho De hoje em diante o samba será meu conforto Porque o samba deu vida ao meu interior, quase morto Mas gavaquinho por favor não desafine Minha grima se deprime Se você se me tornar Vai entristecer também o meu cantar La, 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 la... Feio com sorte É bonito duas vezes E por isso muitas vezes Agradeço ao criador Por ser um feio Que dá sorte com mulheres Banquete para mil talheres Experte no amor Por ser um feio Cheio de virilidade A mulherada com saudade Sempre corre atrás de mim Por isso estou sempre numa boa E até sorrindo à toa Mesmo sendo feio assim Por isso estou sempre numa boa E até sorrindo à toa Mesmo sendo feio assim Feio com sorte É bonito duas vezes E por isso muitas vezes Agradeço ao criador Por ser um feio Que dá sorte com mulheres Banquete para mil talheres É que estivesse no amor Por ser um feio Cheio de virilidade A mulherada com saudade A mulherada com saudade Sempre corre atrás de mim Por isso estou sempre numa boa E até sorrindo à toa Mesmo sendo feio assim Por isso estou sempre numa boa Por isso estou sempre numa boa E até sorrindo à toa Mesmo sendo feio assim Lá, 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 Essa é uma outra história Fazendo morada dentro do meu peito Deixando o imperfeito meu viver Calmação, calmação danada É triste ter você Fazendo morada dentro do meu peito Deixando o imperfeito meu viver Calmação, palavra que soa indelicada Mas é a única frase adequada Que justifica o meu penar Amar da maneira que amo não é mais amar Chorar por você como eu choro não é mais chorar É derramar o arsenal de lágrimas Eu me senti o mais infeliz dos mortais Você é minha desventura Pune querer com loucura Conheço o sofrimento e nada mais Você é minha desventura Pune querer com loucura Conheço o sofrimento e nada mais Calmação, calmação danada É triste ter você Fazendo morada dentro do meu peito Deixando o imperfeito meu viver Calmação, calmação danada É triste ter você Fazendo morada dentro do meu peito Deixando o imperfeito meu viver Deixando o imperfeito meu viver Calmação, calmação palavra que soa indelicada Mas é a única frase adequada E justifica o meu penar Amar da maneira que amo não é mais amar Chora por você como eu choro não é mais chorar É derramar o arsenal de lágrimas É me sentir o mais infeliz dos mortais Você é minha desventura Por querer com loucura Conheço o sofrimento e nada mais Você é minha desventura Por querer com loucura Conheço o sofrimento e nada mais Calmação, calmação Calmação danada É triste ter você Fazendo morada dentro do meu peito Deixando o imperfeito meu viver Calmação, calmação danada É triste ter você Fazendo morada dentro do meu peito Deixando o imperfeito meu viver Luísa, flor morena tão pequena De maneira tão serena Em minha vida apareceu Sentimento insubstituível Amor maior é impossível Vida minha sangue meu Vida minha sangue meu Luísa, flor morena tão pequena De maneira tão serena Em minha vida apareceu Sentimento insubstituível Amor maior é impossível Vida minha sangue meu A sua vida A sua vida deu as vidas Em minha vida Sua presença e sorriso Meu viver iluminou Luísa, flor morena Minha flor, minha flor Minha filhinha Meu tudo, meu amor A sua vida deu as vidas Sua presença e sorriso Sua presença e sorriso Meu viver iluminou Luísa, flor morena Minha flor, minha flor Minha filhinha 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 L ALA YALA 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 Ayaliada YALA Estou vivendo a vida numa boa E até sorrindo à toa Nos braços da comunidade E basta ter saúde e amizade Pra esbanjar felicidade Cantando samba de raiz A minha fortuna são os hábitos que fiz Por isso levo minha vida humildemente tão feliz Saúde e amizade realmente Não tem preço, eu estou melhor do que esse A minha fortuna são os hábitos que fiz Por isso levo minha vida humildemente tão feliz Saúde e amizade realmente Não tem preço, eu estou melhor do que esse Estou vivendo a vida numa boa E até sorrindo à toa Nos braços da comunidade E basta ter saúde e amizade Pra esbanjar felicidade Cantando samba de raiz A minha fortuna são os hábitos que fiz Saúde e amizade realmente Não tem preço, eu estou melhor do que esse Saúde e amizade realmente Saúde e amizade realmente Não tem preço, eu estou melhor do que esse Oriete, o seu nome me reflete Aliás, é tatuado em minha mente Coisa de adolescente, sentimento incompleto Meu primeiro amor que não deu certo Oriete, o seu nome me reflete Aliás, é tatuado em minha mente Coisa de adolescente, sentimento incompleto Meu primeiro amor que não deu certo Pretinha linda, causa dos meus desenganos Destruiu meus quinze anos Preferindo outro rapaz O tempo passa, chega a maioridade Daquela doce saudade Hoje quase já não lembro mais Oriete, o tempo passou para nós dois Mas pra você fiz esse samba Anos e anos depois Oriete, o tempo passou para nós dois Mas pra você fiz esse samba Anos e anos depois Vem Oriete Oriete, o seu nome me reflete Aliás, é tatuado em minha mente Coisa de adolescente, sentimento incompleto Meu primeiro amor que não deu certo Pretinha linda, causa dos meus desenganos Destruiu meus quinze anos Preferindo outro rapaz O tempo passa, chega a maioridade Daquela doce saudade Hoje quase já não lembro mais Oriete, o tempo passou para nós dois Mas pra você fiz esse samba Anos e anos depois Pois é Oriete, o tempo passou para nós dois Mas pra você fiz esse samba Anos e anos depois Pois é Oriete, o tempo passou para nós dois Mas pra você fiz esse samba Anos e anos depois Presta atenção nesse samba E vê se tem cabimento Essa história absurda Do Ricardão ciumento Presta atenção nesse samba E vê se tem cabimento Essa história absurda Do Ricardão ciumento Ele fica magoado Com orgulho ferido Quando vê a sua amada Nos braços do próprio marido E vive sempre chorando Dizendo que é enganado Que pela mulher do povo Está muito apaixonado Essa história complicada Eu não sei o que dizer Pro Ricardão ciumento Pro Ricardão ciumento O Ricardão ciumento Dá um conselho Você pois é Presta atenção nesse samba E vê se tem cabimento Essa história absurda Do Ricardão ciumento Presta atenção nesse samba E vê se tem cabimento Essa história absurda Do Ricardão ciumento O conselho que o Ricardão ciumento O conselho que o Jorge lhe deu Foi pro Ricardão ter cuidado O porno não é de bobeira E anda sempre trepado E ele vai descobrir Que está sendo enganado É aí que você, Ricardão Com certeza será sepultado Presta atenção nesse samba E vê se tem cabimento Essa história absurda Do Ricardão ciumento Presta atenção nesse samba E vê se tem cabimento Essa história absurda Do Ricardão ciumento Ele fica magoado Com orgulho ferido Quando vê a sua amada Nos braços do próprio marido E vive sempre chorando Dizendo que é enganado Que pela mulher do corpo Está muito apaixonado Nessa história complicada Eu não sei o que dizer Pro Ricardão gamadinho Ô Jorge Dá um conselho Com certeza será sepultado Fecha atenção nesse samba E vê se tem cabimento Essa história absurda Essa história absurda Do Ricardão ciumento O conselho do Ricardão ciumento Foi pro Ricardão ter cuidado O forno não é de bobeira E anda sempre trepado E anda sempre trepado Ele vai descobrir Que está sendo enganado É aí que você, Ricardão Com certeza será sepultado Presta atenção nesse samba E vê se tem cabimento Essa história absurda Do Ricardão ciumento Preste atenção nesse samba, e vê se tem cabimento Essa história absurda, do Ricardão ciumento Preste atenção nesse samba, e vê se tem cabimento Essa história absurda, do Ricardão ciumento É difícil nessa vida, ser na vida o que sou Mais bonito nessa vida, é ser na vida como eu sou É difícil nessa vida, ser na vida o que sou Mais bonito nessa vida, é ser na vida como eu sou Sou adulto e criança, sou fraco e sou forte O sem fé com esperança, o azar e sou a sorte Sou calmo e o aflito, sou crente e o ateu Sou feio e o bonito, sou rico e o plebeu Sou amado e odiado, sou frio e o calor Sou solto e amarrado, sou ódio e o amor É difícil nessa vida ser na vida o que sou Mais bonito nessa vida é ser na vida como sou É difícil nessa vida ser na vida o que sou Mais bonito nessa vida é ser na vida como sou Sou mentira, sou verdade, eu sou igual a você A maldade é a bondade e um ser que vai morrer Sou você que tem de tudo, sou você que nada tem Resumindo essa história, não sou mais do que ninguém Sou mentira, sou verdade, eu sou igual a você A maldade é a bondade e um ser que vai morrer Sou você que tem de tudo, sou você que nada tem Resumindo essa história, não sou mais do que ninguém Não sou mais do que ninguém Não sou mais do que ninguém Os olhos da ganância seduziram Se apaixonaram pela ambição Espalhando dor e sofrimento Mergulhados na corrupção As mãos do egoísmo e da cobiça Castigam esse povo sofredor Ferindo a dignidade Com as garras da maldade Fazendo a vida um terror Indiferente sob a luz do seu olhar A imagem repetida que você não sabe amar Discriminado dentro do seu coração Um vazio de tristeza, de horror e escuridão Indiferente sob a luz do seu olhar A imagem repetida que você não sabe amar Discriminado dentro do seu coração Um vazio de tristeza, de horror e escuridão Foram os poderosos que não amam Os filhos que a sorte não sorriu Que ficaram abandonados Pela pátria, mãe gentil Falsas promessas para alguns terem riquezas Mas esquecem da pobreza Em palácios colossais Ainda tentam derrubar nossa cultura Profanando carnaval Profanando carnaval Mas o samba é nosso templo Nossa arte popular É Brasil, é brasileiro Que faz essa gente cantar É Brasil, é brasileiro Que faz essa gente cantar Os olhos Os olhos da ganância seduziram Se apaixonaram pela ambição Espalhando dor e sofrimento Mergulhados na corrupção As mãos do egoísmo e da cobiça Castigam esse povo sobredor Ferindo a dignidade Com as garras da maldade Fazendo a vida um terror Indiferente sob a luz do seu olhar A imagem repetida que você não sabe amar Discriminado dentro do seu coração Um vazio de tristeza, de horror e escuridão Indiferente sob a luz do seu olhar A imagem repetida que você não sabe amar Discriminado dentro do seu coração Um vazio de tristeza, de horror e escuridão Fora, fora os poderosos que não amam Os filhos que a sorte não sorriu Que ficaram abandonados Ele é a pátria, mãe gentil Falsas promessas para alguns terem riquezas Mas esquecem da pobreza Em palácios colossais Ainda tentam derrubar nossa cultura Prozbanando o carnaval Mas o samba é nosso templo Nossa arte popular É Brasil, é brasileiro Que faz essa gente cantar É Brasil, é brasileiro Que faz essa gente cantar É Brasil, é brasileiro Que faz essa gente cantar Primeira-dama és amada, mas querida Meu bem-querer que alimenta a minha paz Meu reviver do meu viver quase sem vida A joia agora que no mundo não existe mais Frases benditas pra vencer quanto te quero Foram escritas pra dizer que te venero Mas foi preciso me adentrar Briga a ganhar da timidez Para dizer o quanto te amo, Elane Reis Mas foi preciso me adentrar Briga a ganhar da timidez Para dizer o quanto te amo, Elane Reis Primeira-dama és amada, mas querida Meu bem-querer que alimenta a minha paz Meu reviver do meu viver quase sem vida A joia agora que no mundo não existe mais Frases benditas pra vencer quanto te quero Foram escritas pra dizer que te venero Mas foi preciso me adentrar Briga a ganhar da timidez Para dizer o quanto te amo, Elane Reis Mas foi preciso me adentrar Mas foi preciso me adentrar Briga a ganhar da timidez Para dizer o quanto te amo, Elane Reis Primeira-dama és amada, mas querida Obrigado Jesus por mais um dia de alegria Obrigado Jesus por mais um dia de vitória Obrigado Jesus por você ter sabedoria E de mudar a minha história Obrigado meu Jesus Obrigado Jesus por me ajudar o mal vender Obrigado Jesus por meu direito de viver Obrigado Jesus por todo o bem que o Senhor faz E de me dar saúde e paz Obrigado meu Jesus Obrigado Jesus por mais um dia de alegria Obrigado Jesus por mais um dia de vitória Obrigado Jesus por conceder sabedoria E de mudar a minha história Obrigado meu Jesus Obrigado Jesus por me ajudar o mal vencer Obrigado Jesus por meu direito de viver Obrigado Jesus por todo o bem que o Senhor faz E de me dar saúde e paz Se você não quiser mais vacilar Se você não quiser mais vacilar Se você não quer desilusão Se você não quer desfexar O amor que tem no coração Jesus é o caminho não tem segredo Não tenha medo de se entregar A terra é mão e montanha pode acreditar Por mais difícil a situação você pode virar Esse jogo e vencer Irmão bota a fé em Jesus e terá o poder Por mais difícil a situação você pode virar Esse jogo e vencer Irmão bota a fé em Jesus e terá o poder Obrigado Jesus por mais um dia de alegria Obrigado Jesus por mais um dia de vitória Obrigado Jesus por conceder sabedoria Obrigado Jesus por mais um dia de alegria Obrigado Jesus por mais um dia de vitória Obrigado Jesus por conceder sabedoria E de mudar a minha história Obrigado meu Jesus Obrigado Jesus por me ajudar o mal vencer Obrigado Jesus por meu direito de viver Obrigado Jesus por todo o bem que o Senhor faz E de me dar saúde e paz Obrigado meu Jesus Obrigado Jesus por mais um dia de alegria Obrigado Jesus por mais um dia de vitória Obrigado Jesus por conceder sabedoria E de mudar a minha história Obrigado Jesus por mais um dia de alegria O que é isso?